E aí amigos, aqui quem fala é o Goodenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos estamos aqui no simulador de academia versão mobile pra você baixar de graça no seu celular. Hoje estamos aqui para abrir uma academia versão de celular e vamos nessa galera, estamos aqui no tutorial pedindo pra olhar em volta, mover-se e vamos começar a nossa academia que tá... Eita preula, tá fedendo galera. Bom, ele é diferente já do que eu tô trazendo, mas ele tem um spray e o spray só que vai jogar aqui num aparelho que tá fedendo muito. Segure para limpar, vamos lá, eu quero limpar isso aqui, termine isso, use laptop para solicitar equipamentos de ginástica, vamos lá galera, esteira, tapete já tem, então vou comprar aqui só isso daqui galera. Vamos acelerar isso aqui, boa, vamos abrir, tá implacável né, deixa eu ver, vira a direita, vira a esquerda, vira a direita, pronto. Eu vou colocar nesse canto aqui e aí eles treinam aqui galera, começa aqui. Toque no equipamento para definir o preço, hum, entendi. Bom, vamos lá, gastei tudo galera, vou gastar energia, como eu tô fazendo um episódio pra mostrar pra vocês, é do mesmo criador dos outros simuladores aqui, porque vocês conseguem ver a semelhança nesse gasto de energia, então o criador ele tá imparável galera. Depois do primeiro não parou mais, tem uma pulseirinha aqui, pegou, beleza, agora tá com a pulseirinha azul, não sei se tem alguma diferença as cores. Que que é isso, de onde você surgiu? Que isso mano? E olha lá, tá fazendo ali o aquecimento, ele aqui já tá fazendo aqui o seu aeróbico, mandando aqui ó, como crossfit. Crossfit, e aqui temos o PCzão, que é o que? A pessoa vai pagar, ela faz aqui então pagamento diário. 8, vamos lá, deixa eu ver, 5, 8, ah não, peraí, calma aí ó, reiniciar. Eu não tenho que dar nada pra ela, né? Vamos lá, pulseirinha, 9,60. E é isso, só que é o seguinte galera, eu não determinei um preço pra esse tapete. Eles tão pagando quanto nisso aqui? Que que é isso amigo? 10, vai pagar caro, é isso galera, que pagar caro mesmo. E vamos aqui colocar outros equipamentos, ó, produto. Temos aqui vitamina, sabor, mas o suco? Você tá me falando que esse é o suco amigo? E o bom desse jogo é que eles deixam ali pra treinar e você só vai ganhando dinheiro, entendeu? Maravilha, pega a pulseira, só pega dinheiro. 8,54, tá. Eu não tenho muito tempo, que isso? Não posso esperar. Tá bom, então tem que apertar na pulseira sim galera. Maravilha. Bom, não acelerei ali, porque eu quero ver que tipo de vitamina é essa. E olha só, vou ter que vender aqui, ah, entendi agora. Lugar. Bacana, vamos lançar isso aqui, ó, e... Vapo, caiu certinho. Preço. Tá, vamos lá. O preço, ó, já tá aqui sem gastar, desse jeito. Preço de mercado, 3,59. Vou colocar 3,59, porque eu quero gastar muito na questão de equipamento, entendeu? Então aqui, minha energia vai continuar dessa forma. Olha lá, 1,99. Ainda assim consumiu a academia. Eu tenho que devolver 36,56. Bacana. Pegou duas vitaminas, então vou ser um usuário do suco, então. Vamos lá, 98. 98. Perfeito. Temos um pequeno problema ali, tá fedendo. E também tem conserto, né? Já dá pra ver a ferramenta de conserto ali, então... Vamos ter que fazer o quê? Contratar pessoas. Calma aí que tá fedendo ainda, tem que jogar duas vezes. Lugar. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui em outro lugar. Vou deixar aqui, galera, ó. Não posso deixar aqui? Poxa. Por que eu não poderia deixar ali? Será que vira direita? Acho que é porque tá muito em cima aqui, né? Então vou deixar aqui perto, tá pronto? A pessoa vai usar, vai usar e vai acabar. E outra coisa, tá fedendo a esteira também. Bora vender a vitamina, pulseirinha. 6,50. Você quer 3,50 de volta. Maravilha. Vitamina. 15.04. Vitamina. Pega a pulseirinha. 15,72. 15. Peraí, eu tenho que dar só 2,28, na verdade. Eu não posso esquecer desses erros de troco. Porque eu fico confundindo com o total. Não é o total. É o que tem que devolver, só. 6,50. E é isso. Saí da finalização de compra. Você tá pegando a vitamina. Eu quero saber o seguinte. Mobília. Gerenciar. Licenças. Crescimento. Fornecer. Temos aqui a chave de reparo. Temos aqui a expansão. As licenças. O banco, né? Que dá dinheiro e dá também aqui energia. Não temos funcionários. É isso aqui. É a única coisa que talvez eu vá desbloquear no futuro. Não sei. Acho que não, galera. Então, no nível 2, eu preciso da licença para o próximo. Só que a próxima licença é 400. É muita coisa. Então, o que eu posso fazer? Uma forma de gerar dinheiro aqui é comprando talvez aqui mais tapete de exercício, né? Fazer eles usarem essas ferramentas. Mas vamos lá por enquanto. Vamos fazer aqui a venda disso. Tá, 91. Vamos lá, 91 centavos. Próximo cliente. 12,13. 12,13. Perfeito. Vitamina. Usou academia também? Não. Só vitamina. 6,50. Acho que deve ter usado, né? Porque eu estou cobrando tão caro que eu nem sei mais o que eu estou cobrando aqui. Calma aí. 91. Perfeito. É isso. Daqui a pouco eu estou no nível 3, galera. E eu vou precisar de muito dinheiro para conseguir aí comprar licença. 400, né? Brincadeira, não. Mas ainda estamos aqui fazendo serviços, ó. Tá fedendo ali. Vou ter que limpar. E 46. Maravilha. E você, amigão? 2,91. O próximo aqui. Ó a roupinha dele. Que isso? Coladinho assim. Que isso? Ele gosta. Deixa eu pegar aqui. Cadê meu spray? Não acredito. Meu spray acabou. Eu vou ter que comprar mais spray, então. Eu pensava que o spray era infinito, galera. Então faz sentido agora. 1 de 20. É controlado. Mas será que é por dia esse controlado? Deve ser, né? Ó. Aquele ali está quebrado, ó. Então vamos ter um problema. Ih, caramba. O negócio acabou, galera. Aí lascou. Aí estou ferrado. Vamos lá. Ele acabou já. Eu acabei de usar. Ele já termina isso. Vou ter que comprar mais. Vamos lá. Comprei. Boa. Vamos deixar isso daqui cheiroso. Está acabando. Então assim. Sei lá. Eu acho que assim. Eu vou ter que comprar vários. Para daí ficar usando. Mas aí é difícil, né? Vou ter que deixar fedendo mesmo, galera. Tá. 41. E 46. Tá. Eu já coloquei errado aqui, infelizmente. 41. E 46. Pronto. Descobri uma forma mais rápida de mandar o troco. 47. E 9. Boa. Próximo cliente. Dá a pulseirinha aqui. Tá. 11. E 45. Dia de fim. Novo dia. Está precisando de reparo, galera. Mas eu ainda tenho aqui, ó. Meu amigão. Vambora. Vamos arrumar isso aqui. Esse daqui é engraçado, né? Agora, esse negócio do cheiro aqui me complicou, hein? Isso daqui quebrou totalmente. Eu tenho 1 de 10. Então eu tinha mais aqui. Realmente, ó. Eu posso comprar 5 aqui. E comprar 3 aqui, pelo menos, né? Para fazer aí um lucro bracanas, entendeu? Porque os lucros bracanas é o que acontece. Eu preciso abrir a academia já. Porque eu preciso produzir dinheiro, João. Me ajuda aí. Produtos. Eu vou comprar o quê? Eu vou comprar 1 de cada. Pronto. Gastei 50. Acelerar. 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 Boa. Vamos colocar aqui os produtos. Pera. Já foi tudo aqui? Ah. É óbvio que vai ser uma caixa por... Né? Não vai ser tão fácil assim. Eu vou colocar o preço. Calma aí, amiguinha. Calma aí. Calma aí. Pegou. Vai ter que pagar esse preço aí agora. Não adianta chorar, porque agora é o preço que tem. Vou colocar aqui, ó. O Eizão. Boa. Pega esse daqui. A galera não deixa nem eu colocar, galera. Eles são muito emocionados. Eles querem muito fibra. Quer construir músculo. Vai ter que deixar o GD aqui, ó. Colocar o valor. Eu vou cobrar caro mesmo. Gastar energia. Gastar energia pra cobrar caro, entendeu? Vamos lá. Vamos vender isso aqui. 5,43. Você pagou barato, né? Você pagou barato. Você pegou antes. Não tem como mudar o preço depois que pega, então, galera. Tá. Vamos lá. 1,95. Tá. Acabei passando errado aqui. 1,95. 97, na verdade, né? 97. Boa. E o que acontece se eu deixar fedendo? Não vem cliente? Deve ser, né? Acho que eles não se interessam em querer passar ali. Aí, é um Eizinho. Barrinha. Pegou a pulseira. 18,87. É isso. Vamos tirar esse cheiro maligno da academia. Né? Porque isso aqui tá acabando com tudo. E agora entrou uma nova missão que é comprar licença. Só que a licença é cara, né? As missões aí é isso, basicamente. Só que é caro, né? Não tem como, assim, o Gedelson aqui chegar e fazer fácil isso acontecer. Mas vamos ver aí, ó. Terminou o exercício. Vai pegar uns produtinhos. Eu tô com 153. Poderia encher mais produtos. Mas, por enquanto, eu vou segurar essa galera aqui, ó. Tá. Ela não tem muito tempo pra esperar. O que que tá acontecendo? Eu pensei que tava fedendo ali. Vamos lá. Tá vindo bastante cliente, ó. Boa. Maravilha. Entregou a pulseirinha. Vai pagar. Perfeito. 31. Bastante venda. Muito dinheiro sendo gasto. 77,23. E aí, amigão? Tá muito colado, não? Essa roupa aí? Você não acha que você tá muito monstro? 18,87. 225. É o que eu tenho na conta até o momento. Então, tá gerando bastante lucro. A academia tá bem famosa. Ó, já chegou ali como, ó. Calma, calma, divisão. Cartão vermelho, não. Calma. Não foi nada. Nível de ginásio, 3. Vamos lá. Pega os produtos aqui. Pega a pulseira. 9,32. Pronto. Se errar, o único ruim é isso, né? Se errar o dinheiro, você tem que pegar todo o troco de volta. O bom do cartão é isso, ó. Maravilha. É isso, galera. Ó, 265 e fazendo dinheiro. Quase 300. Ainda tem bastante produto ali. Tá fedendo. E esse daqui é o simulador de academia. Pra você administrar a sua academia na palma da sua mão. Deixa cheiroso, que é importante. Sua academia tem que estar sempre cheirosa e cuidada. E atenda os clientes, ó. Faça o seu game, tá? Muito bacana, divertido. Gostei. Mais uma opção aí, gratuita mobile. Vindo aí pra vocês. Né? Baixei porque tá em alta também. E também tô trazendo pra vocês a série da academia. Então, tô aí mostrando também mais uma opção pra você jogar de graça mobile. Tamo junto, galera. Obrigado por ter assistido. Conto com o like de vocês. Demora um segundo. Clicou, ajudou. Tamo junto e falou. Tchau, lô.